Salve, salve amigos do canal! Estamos aí mostrando de primeiríssima linha, olha essa belíssima KTM 350 2021 já! Olha que coisa maravilhosa! O que mudou dessa moto para as edições anteriores? A 2020 mudou demais para 2019, mudou plástico, acabamento traseiro de paralama, de rabeta, seta, mudou bastante coisa, quadro mesma coisa, mudou motor, mudou, teve bastante alteração, ela ficou mais leve, dá para ver nítido aqui que essa tampa de embreagem é menor. Então a 2021 para 2020 mudou basicamente a cor, só o grafismo. É de extremo bom gosto da KTM no grafismo dessas motos. A gente pensa assim, é bem possível que a KTM não consiga deixar a moto mais bonita, a moto mais bacana, mas não é isso não, ela cada vez está melhorando, ela faz um grafismo diferente, estou vendo que a suspensão aqui é diferente, não conhecia essa suspensão, pelo menos a tampinha aqui é diferente, os comandos são iguais das anteriores, o velocímetro também, esse velocímetro está muito bom, está funcionando muito bem, nem tiraram de linha, já tem bastante tempo, a suspensão dianteira mudou, pode ser só a tampinha, mas acredito que não. Essa moto aqui, ela é montada aqui no Brasil, para quem não sabe, Zona Franca de Manaus, nós temos aqui uma dificuldade grande nas motos dois tempos, as quatro tempos ainda tem a vontade para venda, a vontade entre aspas, mas a dois tempos sempre está em falta, previsão de moto dois tempos 2021 para daqui a dois meses, valor 71 mil. Nós temos essa moto aqui para vender, aqui no Moto Brechó, 71 mil, nós temos a 250, 2021 para vender a quatro tempos, a 69 mil, e nós enviamos para todo o Brasil, se quiser dar uma ligada aqui para a gente, é o 24998219988. Lembrando também do consórcio, eu pedi aqui para fazer um orçamento do consórcio, o Alan vai estar mandando aqui para a gente, deixa eu ver se ele já me mandou, o consórcio para essa moto também é bem legal, tem 60 meses, 60 meses dessa moto, vai dar com bastante choro, a gente conseguiu um chorinho para a turma aqui, 60 meses de 1.388. O número do Alan é o 249-8805-2663. Ah, Doutor, cara, eu quero fazer um negócio, quero dar a minha de entrada, fazer um consórcio, você pega a minha como lance? Pego, pego a sua como lance. Você liga para mim, para vendas, 924998219988, que eu pego a sua motocicleta como lance, pode me dar. Eu tenho uma 2015 aqui, uma dois tempos, eu quero pegar uma dois tempos mais nova, você pega a minha? Sim, sim, pego. Lembrando que eu estou na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, interior do Rio, a 100 quilômetros de Aparecida do Norte. Então, se você é de uma região do Norte, Nordeste, fica um pouco difícil de fazer esse trâmite, né? Mas me dá uma ligada, às vezes a gente tem um amigo em comum, um carro que vem para cá, um carro que vai para lá, a gente acaba resolvendo. O consórcio dessa moto aqui, eu vou falar alguns meses aqui, que é interessante. Ah, o cara quer tirar rápido, 24 meses, 3.469. Isso tudo tem choro, tá? Ainda tem como dar uma caída nisso. Eu quero tirar em 36 meses, 2.332. Quero tirar em 60 meses, 1.446. Eu consigo chegar com a briga 1.388. Ah, Doutor, eu quero fazer em 100 meses, que eu não estou com pressa para tirar essa motocicleta. 100 de 936 reais, tá? O consórcio, a gente trabalha com o Brasil inteiro. Então, se você é do Mato Grosso, se você é do Pará, se onde que você for, a gente resolve. Olha só aqui, frente bonita. Onde você for, a gente resolve esse consórcio, muito simples, muito fácil, muito rápido. Então, vamos recapitular a motoca aí. Vamos fechar esse vídeo, vamos ligar, que o pessoal gosta que ligue. O que que meu amigo aqui já fez? A primeira coisa que ele fez, protetor de motor, de radiador. Ele botou um muito bom aqui, bem forte. Ventoinha, tem que ter, as quatro tempos da KTM, esquenta, a vida toda ela esquentou. É normal para essa moto. Protetor de motor original de plástico, que é muito legal. Ela já vem com os aros de alumínio preto, muito bacana. Os pinças de freio da Brembo. Que mais? Coroa em alumínio. Vamos ver quantos dentes tem essa coroa, ver se está fácil aqui. Coroa com 52 dentes, se não me engano é 52 com 14, ou 13, 52 com 13. Aqui é o sistema da injeção eletrônica todo, para você tirar o tanque, né? Para você tirar o tanque, você aperta aqui, você tira o tanque. E é isso aí, aqui vamos ver mais tanques, são 9,5 litros. Essa semana eu comprei um tanque desse aqui, não é caro, tá? Por incrível que pareça, não é caro o tanque. A suspensão nova, eu vou dar uma estudada aqui, vou botar aqui qual o nome dessa suspensão, que mudou. E é basicamente isso aí. É uma pena, né? Dá até vontade de botar na sala, não dá não? É bonita demais, olha. Linda a motoca, muito legal. Então é isso aí, gente. Ah, deixa eu ligar a moto. Se eu não ligar a moto, o pessoal vai me matar aqui. Vamos lá. Vamos ver se ela não está engrenada. Pelo que eu estou vendo aqui dos modelos 2020 e 2021, existiu uma mudança muito grande no escapamento. Ele está mais curto e mais largo. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, ah, Doutor, estou querendo botar um escapamento na motocicleta, Mar Bonito, um FMF. O que você acha? Esteticamente é muito legal e você tem que ver qual que é a sua modalidade. Ah, Doutor, eu faço trilha travada, o melhor que tem é o original. Ah, Doutor, eu faço uns passeios, faço veloterra. Então eu preciso de uma moto mais solta. Aí você bota um escapamento diferenciado. Isso aí é uma dica que a gente está dando. Olha o velocímetro, que coisa bonita. 0,004 horas. Vamos ver quantos odômetros. O odômetro está com 10 quilômetros de odômetro. Olha só. Bonito demais, né? Se curtiu aí o vídeo, deixa um like. E se não é assinante do canal, assina aí pra gente. E se saucarem se quiser.